Olha aí, gente, acaba de chegar aí essas imagens, tá? O diretor estava aqui falando comigo que acaba de acontecer aí esse carro incendiado onde está aí o militar do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros pagando as chamas. Meu Deus, destruiu por completo, hein, Dona Mari Verdã? Lá na Avenida Jari Mercante, exatamente, lá na Avenida Jari Mercante, bem próximo ali àquela reserva do Exército, as imagens... É ao vivo essas imagens, ô diretor? São imagens ao vivo, neste exato momento, às 11 horas e 37 minutos, onde o Corpo de Bombeiros está aí apagando as chamas deste veículo e daqui a pouco nós vamos com o Alfredo saber o que realmente aconteceu, os motivos, inclusive, porque esse carro foi aí que pegou fogo, viu? Pode voltar pra cá? Vamos pedir pro Alfredo já se posicionar lá, o diretor, de uma forma que você viu que a imagem dele estava granulando por conta do sinal da internet, pedir pra ele já se posicionar de uma forma que a gente possa entender o que realmente aconteceu, pra que aquele carro tenha pego fogo aí na manhã desta quinta-feira, imagens ao vivo, acabou de acontecer, nossa equipe de reportagem está postos aí, cobrindo todos os fatos e aí já trouxe pra você em primeira mão. Tomara que não foi acidente, pelo menos, eu não sei se foi acidente. É, não tá com cara de acidente ali não, né? O trânsito de Três Lagoas tá de dar medo. Pois é. Muito bem, senhoras e senhores, obrigado pela companhia, como sempre, neste bloco, né? A gente vai falar das ocorrências policiais e vamos ao vivo com o Alfredo Neto, que acabou de mostrar, inclusive, aquele carro lá, ó, que ficou completamente destruído. Ainda estamos vendo ali os militares do Corpo de Bombeiros trabalhando no rescaldo, né, Alfredo? Já se sabe o que teria acontecido? Olá, Israel, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Ainda não, os bombeiros acabaram de chegar, já foram fazer aí o trabalho de combate às chamas, só se sabe que não há vítimas. A informação que a gente tem ali, por conta da cinemática, é que o veículo bateu em um morro de terra que estava ali no canto, possivelmente perdeu o controle nesse cruzamento movimentado entre a Jari Mercante e também a Coronel João Gonçalves de Oliveira. E, posteriormente, após perder o controle, bater naquele monte de terra que tem ali em cima da calçada, o carro acabou sofrendo ali uma pane elétrica, esse curto-circuito que acabou desencadeando para esse incêndio, que acabou destruindo o veículo, o veículo que foi totalmente destruído. O Corpo de Bombeiros está no local fazendo agora o trabalho de rescaldo, tentando apagar o que ainda tem de chamas, mas, infelizmente, para a proprietária ou o proprietário desse veículo, ficou esse prejuízo gigantesco aí, que foi a perda desse total torcer para que esse proprietário tenha seguro. E agora a gente espera também que o proprietário ou a proprietária esteja aqui próximo para poder orientar, dizer aí o que aconteceu. O pessoal do Departamento Municipal de Trânsito está aqui, os agentes, aonde estão controlando o fluxo para impedir que aconteça mais acidentes, porque aqui, Israel, é uma via movimentada, ela está sendo adequada para se tornar mão única, que é a João Gonçalves de Oliveira. O semáforo ainda não está em funcionamento, vai começar a funcionar nos próximos dias e o fluxo aqui é intenso de moradores da região central, região oeste, que passa por aqui para ir para o Distrito Industrial, aqueles que vão levar os filhos para a escola horário de pico. O trânsito aqui é bastante complicado. E os agentes do Departamento de Trânsito estão aqui para orientar o fluxo, desviar e assim manter aí uma segurança para os militares do 5GBM que estão fazendo o rescaldo dessas chamas nesse momento, Israel.